O que é isso? O que? Você tá famosa Aquele peido que você deu lá de manhã Nossa, o pessoal tudo ficou sabendo Ó, chegou mais coisa Nossa, você tá cheirosa Hein? O que você passou? Você tá cheirosa? Deixa eu dar um beijo Nossa, vó, que delícia É o que você me deu, ó É o que eu te dei? Nossa, não vamos fazer propaganda não Deixa eles postar na internet pra fazer propaganda Cadê o véio? Cadê o véio? Ah, o véio Ó, pessoal Olha aqui Ele vai ver, ele vai gostar, hein Uma caixa Caixa de sargadinho pro véio Ixi, Maria, vai dar o que falar, hein, vó Na hora que ele vê aqui, hein Ele tá lá no fundo? É mesmo? Vai caçar ele Quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo Um milhão de reais toda sexta-feira Clica no link do nosso perfil e participe E...